Bom, tem esse comércio, pra lá e pra cá, vem aí o Rosas fez isso tudo, o que a gente tem então, 1852, vocês sabem que Rosas caiu, 52. Não vou aí entrar nas questões todas do Rosas. Foi derrotado, há uma nova situação política entre os criolhos. Aí a coisa começa a ficar interessante aqui pra gente. Por quê? Porque os índios sabem de tudo o que está acontecendo. Os índios acompanham até pelos jornais. Eles recebem jornais. Veja bem, uma situação que é muito interessante. O Mansilha acontece no livro dele. Os grandes caciques, Calfucurá, Mariano Rosas, que era o cacique lá dos ranqueres naquele momento, eles tinham um representante seu lá em Buenos Aires, em Córdoba, em São Luís, sustentado pelo cacique. Esse cara ficava lá como um espião, colhendo informações. Então ele envia informações para o cacique, para a tolderia. Estão armando uma expedição. Como é que ele sabe isso? Porque qualquer um sabe disso. Você está na frente do quartel, você vê que estão chegando tropas, estão chegando cavalos, você sabe. Não precisa ter um espião lá dentro. Até hoje em dia, essas coisas são invisíveis. Então ele avisa, estão armando, não sei ainda o que é, mas depois manda outra carta. Olha, falei com fulano que conhece clano que diz que vão atacar você ou o outro e tal. Se eu, você, você se prepara. Se é o outro, o cacique vai lá e avisa o outro. E você tem uma informação preciosa. Olha, estou sabendo, vão vim te atacar no dia tal, não sei das quantas. Isso é uma informação valiosa na troca entre os caciques. Esses caras que ficavam nessas capitais, eles enviavam os jornais para o cacique. E o cacique acompanha o noticiário argentino. Sabe quem está brincando com quem, o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Leis que estão sendo discutidas, que estão sendo aprovadas, o que está se falando dele próprio, o índio. Tudo isso é sabido. Muitas vezes o cacique não sabia ler e escrever. Até porque, como eles eram visados, eles não mandavam os seus filhos para as escolas que os missionários mantinham ali no sul da Argentina. Mas eles mandavam outras crianças que iam aprender espanhol e que aprendiam a ler e escrever. Se não tinha nenhum índio que sabia fazer isso, como é que eles faziam? Um sistema um pouco mais complexo. Ele, cacique, fala araucano. Ele tem um homem de sua confiança que sabe falar araucano e sabe falar espanhol. E eles vão e sequestram um soldado que sabe escrever. Como é que ele faz? Ele fala o que ele quer. A carta que ele vai mandar para o comandante do forte. Caro comandante do forte, eu quero que você mande para mim 100 cavalos, não sei o que, não sei o que lá e tal. O figura do meio faz a tradução. E fala em espanhol para o soldado que vai escrever. Aí você deve estar pensando, vamos, esse cacique, hein? Vai confiar no soldado para escrever a carta dele? O soldado escreveu a carta? Muito bem, obrigado, soldado. Você vai lá cuidar de umas vacas para mim. Outro soldado, por favor. Lê a carta. Outra figura faz a tradução. E aí o cacique confere. Se não tiver tudo de acordo, aí a coisa ficava ruim. Esse era o jeito de controlar a situação. Porque eles não podiam mandar os seus filhos para fazer a escola. Então eles eram analfabetos. Às vezes eles sabiam algumas palavras de espanhol. Então tinha que fazer todo o sistema. E esse sistema funcionou. Eu não achei nenhuma carta com mensagem cifrada. E olha que eu vi muitas cartas. Não achei nenhuma, nenhuma, com mensagem cifrada. Era muito difícil. Essa documentação é difícil de você ler. Porque você imagina que quem vai fazer a tradução não é um especialista em tradução. Que vai traduzir de um idioma completamente diferente do espanhol. Então você lê as cartas dos caciques. Elas estão escritas em espanhol. Mas um espanhol difícil. Se você tiver curiosidade, essas cartas estão em espanhol no meu mestrado. Você tem aí na biblioteca. Ou, mais complexo ainda, traduzidas para o português agora, tem no livro. Elas são muito interessantes. Eu, obviamente, gosto muito delas. Você vê essa negociação e você vai vendo os conceitos que começam a aparecer nessas cartas. Tanto a negociação é interessante, quanto a forma como eles argumentam é interessante. Eu vou trazer algumas cartas e algumas negociações para vocês verem aqui. Bom, imagina a seguinte situação. Desde ali de sempre, Rosas dominava. Fazia décadas. E Rosas foi derrubada. Quando isto acontece, os índios olham e sabem disso tudo. Eles falam assim, bom, situação boa. O que eles vão fazer? Eles vão fazer uma série e essa ação, esse tipo de ação vai se repetir várias vezes. Eles vão fazer uma série de malones, toda essa fronteira aqui. Para quê? Demonstrar sua força. Ter poder de negociação com as novas autoridades que virão. E mostrar que eles estão ali. Então, em 1952, em 1953, a gente tem uma série muito grande de malones que vão varrer essa fronteira toda. Relatos e relatos e relatos dos comandantes da fronteira escrevendo a Buenos Aires, a Córdoba, a São Luís, porque virou uma encrenca também entre os criolhos, né? Escrevendo e dizendo, olha, os índios estão atacando, os índios estão invadindo. E, obviamente, meu espião, na tolderia do Calfucurá, que, obviamente, a recíproca era verdadeira, né? Também tinha os caras lá dentro. Meu espião, entre os índios do Calfucurá, me diz que ele sabe que o Rosas caiu e que nós estamos brigando e que eles querem mostrar força. Como devemos proceder? Qual é o problema? Os criolhos estão brigando entre si. Não? Buenos Aires quer mandar a gente na outra Argentina. As províncias do interior não querem aquela dominação de Buenos Aires. Estão disputando e a gente vai chegar no momento em que vão rachar, certo? Buenos Aires vai virar o estado de Buenos Aires, reconhecida só por ela mesma, e a Confederação Argentina. O que os índios vão fazer nessa situação? Vão negociar com os dois lados e aproveitar a situação. Eles sabem. Está lá no jornal. Rachou, disputou, ninguém ganhou a batalha, Buenos Aires se declara um estado independente. Urquiza proclama a Confederação Argentina. Imagina, agora a Confederação Argentina se relaciona com os outros estados. Os índios falam assim, muito bem, melhorou. Vamos negociar com um lado e com o outro lado. Enviam missões para os dois lados, para Buenos Aires e para a Confederação, simultâneas, pedindo a mesma coisa e vendo o que virá em troca. E o que vem em troca é muito diferente. Buenos Aires vai oferecer aos indígenas a civilização. Vai oferecer sedentarização. Vai oferecer ser incorporado ao território nacional. Aí o cacique fica com aquela cara de não era exatamente isso que eu estava pedindo. Vamos aguardar chegar a turma que foi para a Confederação. E o pessoal que foi negociar com a Confederação vem com uma resposta diferente. A resposta que chega da Confederação, qual que é? Ok, vamos negociar. Os espanhóis, eles não mantêm os nomes que os indígenas criaram para os lugares, para os rios, para as montanhas, para os vales, para as inseadas, as baías e tal. Não mantêm. Então, o que eles fazem? Como existem rios paralelos que descem dos Andes rumo ao Atlântico, os espanhóis vão batizar, e esse nome continua até hoje em dia, de rios. Primeiro, rio segundo, rio terceiro, rio quarto, rio quinto, rio sexto e por aí, rio sétimo, por aí vai. Naquele momento, a fronteira estava lá no rio quarto, que fica em Córdoba. Uma cidade que existe hoje, se chama rio quarto. Você vai a um lugar chamado rio quarto. Porque é de norte a sul, porque é de onde estão vindo os espanhóis. A comandância geral, o QG da fronteira, da Confederação, ficava em rio quarto. O governador é convocado, porque chega ali uma comitiva com 133 índios. E aí ele vai escrever ao Ministério de Guerra e Marinha da Confederação e o Ministério responde ao governador o que fazer com aqueles índios. Os termos são muito interessantes. Olha, sobre a chegada ao rio quarto da comitiva de 133 índios, fica assim mesmo inteirado de que dita comitiva solicita 3 mil éguas. 3 mil éguas, os índios querem. Como órgão competente do governo nacional, comunico que a fim de levar as demandas da dita comitiva, na esperança de que, por esse mês, se comprará a paz com os caciques, conduza esta missão, celebrando com eles um tratado, pelo qual, se possível for, submetam-se ao coronel Baigorria. Baigorria é uma figura muito interessante. Tem umas pessoas estudando o Baigorria lá na Argentina. Ele era um coronel adversário do Rosas. Coisa ficou ruim para ele na época do Rosas. Fugiu e foi morar com os ranqueres. Virou um cacique branco. Tinha tolderia, tinha mulher, índio, tudo. Rosas caiu, ele volta, ressurge dos Pampas, ali, e se torna o intermediador entre a confederação e os índios. Porque ele sabe falar o idioma, todo mundo conhece ele, confia nele, etc. Bom, Submetam-se ao coronel Baigorria, reconhecendo-o como seu chefe. Em caso contrário, que ofereçam, ao menos, uma sólida garantia de que, daí em diante, nenhuma de suas hordas. Olha os termos. Isso é, obviamente, uma comunicação secreta dentro do governo da confederação argentina. Os caras que aceitam negociar com os índios, porque os outros vão só oferecer civilização, né? Então, tudo bem. Daí em diante, nenhuma de suas hordas invadirá a província alguma da confederação. E essa parte é importante. A gente vai ver o tratado que vai vindo aqui. Prometendo-lhes que, caso se mantenham fiéis a seu compromisso, o governo oficialmente os ajudará. Ao fixar esses arranjos, vossa excelência não descuiderá de insistir em manifestar-lhes os sérios castigos que o governo está firmemente disposto a fazer cair sobre eles, de modo perseverante, caso traidores da fé prometida voltem com seus latrocínios a converterem-se no açoite desolador e sangrento da República. Claro que o pesquisador fica feliz quando acha isso, né? Porque você fala, ah, entendi umas coisas, mas isso aqui, veja bem, é o que é isso? O Ministério está falando. Tá, você negocie. Você vai pagar 3 mil éguas. Mas você vai ter que garantir que esses caras estão submetidos ao Baigorria e que eles não vão invadir província nenhuma da confederação. O que acontece aqui? Vai interessar para os índios. Os índios não são seres inocentes que estão ali abraçados às árvores, sendo manipulados pelos brancos cruéis. Eles sabem o que eles estão fazendo. Para os índios vai ser muito bom o que vai acontecer. E para a confederação, também. O que vai ficar negociado nesse tratado que eu coloquei aqui para vocês? Que os índios, primeiro eles são reconhecidos pela confederação. Os caciques ganham título de general com salário e uniforme. Os seus territórios, eles são territórios deles. Seus índios podem ir comercializar nos territórios criolhos, nas províncias da confederação, sem nenhum impedimento. E comerciantes da confederação podem ir às tolderias também comercializar. Livre trânsito, livre comércio. Reconhecimento territorial ganham umas 3 mil éguas e, olha só o que vai ser interessante para os dois lados. Eles não vão ganhar, porque isso seria impossível, gado suficiente para eles serem mantidos anualmente para o governo da confederação. Eles ganham bastante gado. Mas eles vão precisar de mais gado. Isso é bom para os índios e isso é bom para a confederação. Isso é bom para a confederação por quê? Porque para a confederação, se os índios vão ter que fazer malão em algum lugar, eles vão fazer malão aonde? Em Buenos Aires. Que inimiga da confederação. Isso vai ser bom por quê? Porque destrói economicamente Buenos Aires, vai minar politicamente o governo de Buenos Aires e a ideia é que isso ajude a derrubar o governo de Buenos Aires e a confederação vença a disputa com Buenos Aires. E para os índios, por que isso é importante? Porque socialmente, para aqueles índios, a guerra e o malão é muito importante. Aquele cacique, ele é cacique porque ele sabe coordenar aqueles índios na guerra e no malão. porque ele sabe fazer a redistribuição do que é roubado no malão. Então, socialmente, culturalmente, para aqueles índios, era muito importante que continuasse a acontecer algum tipo de malão. para os homens continuarem demonstrando as suas habilidades lá na guerra, mostrando a sua coragem para os meninos se tornarem adultos lá no malão. Isso era importante. Então, o tratado de 54 vai definir justamente... Eu não vou ler aqui tudo para vocês, vocês estão aqui lendo qualquer coisa, tem na biblioteca, tem aqui no livro, tem um monte desses exemplares do livro na biblioteca. Vocês podem ver lá todos os termos, estão lá tudo analisados ali. O que é importante para a gente é isso. Os caciques vão se alinhar com a confederação. E Buenos Aires, que ofereceu a civilização, não vai conseguir nada. E vai ficar numa situação muito ruim. Veja essa carta do cacique Calban, um ranquel, à confederação. Já está traduzida para o português aí. Com muito esforço. Começa a carta. Viva a confederação. Essa era a saudação que as cartas da confederação todas começavam assim. Então, ele já se declara membro da confederação. Vai chamar... Aí, eu não vou também ler de novo a carta, porque vai ficar muito cansativo para a gente. Mas vejam os termos. Aqui, ele vai dizer por que é que eles estão negociando e procurando amizade com os brancos. E uma série de cartas assim, que eles vão chamar o Urquisa de de meu irmão, meu cunhado, padrinho, porque ele realmente batizou os filhos dos principais caciques. O filho do Calfucurá, que é o Namuncurá, vai se tornar o grande cacique depois da morte do Calfucurá, foi batizado e era filiado do Urquisa. Vão todas as cartas começar com Viva la Confederación, Muerte a Buenos Aires e por aí vai. Qual a situação? Buenos Aires fica mal. Todos os malones, que não eram poucos, vão se focar para a província de Buenos Aires. Situação que vai levar ao seguinte caso. A fronteira de Buenos Aires recua. Fortines são abandonados. Estâncias são abandonadas. Fazendas são abandonadas. Povoados são abandonados. E o que é? Buenos Aires volta a recuar praticamente para a linha, antes da linha das campanhas do Rosa de 1933. Isso significa que o governo de Buenos Aires tem um enorme de um problema. Porque os seus pecuaristas estão pressionando o governo. E a gente tem um monte de cartas nisso. Dos pecuaristas dizendo para o governo, se vocês não tomarem atitude nenhuma, nós vamos transferir o nosso gado para as províncias da confederação, porque lá há paz. Aí Buenos Aires resolve tentar negociar com os índios. Não recebe nem resposta dos índios. Quando chega 58, os índios, a gente começa a ver uma movimentação interessante na documentação, porque alguns índios começam a negociar com Buenos Aires. Começa a negociar. Não, vamos ver o que você pode me oferecer. Me dê, por favor, umas 500 vacas para mostrar a sua boa vontade. Por aí vai, por aí vai. Bom, a zona sobre efetivo controle do estado de Buenos Aires vai recuar. Estâncias, fazendas, povoados, etc. Eles são abandonados por uma sequência de malones sucessiva que vai fazer a fronteira recuar ali para a fronteira anterior das campanhas de 1933 do Rosas. Pressões, pressões e pressões. Estava dizendo para vocês, então, que em 58, a gente começa a ver uma movimentação na documentação. Que depois, em 59, você vai entender o que acontece. Olha só, em 59, Buenos Aires e a Confederação vão começar a caminhar para uma nova batalha, que vai ser Cepeda. Conflito armado entre Buenos Aires e a Confederação. O que acontece? A gente vê na documentação agora. Chega lá em Buenos Aires um aviso. Vindo da comandância do Fortin lá. Caro governo de Buenos Aires, acabaram de chegar dois fugitivos que fugiram das tolderias do Calfucurá. Chegaram até nós. Eles sabem o caminho para chegar no Calfucurá. E eles nos dizem que o Calfucurá está enfraquecido politicamente, saiu com os seus homens e o seu gado todo está lá nas tolderias, sendo guardado por alguns adolescentes e uns velhos. Esta é a oportunidade, no meu entendimento, comandante da fronteira, para irmos às Salinas Grandes, roubarmos esse gado do Calfucurá, igualzinho ao Malon, e enfraquecermos esse grande cacique para quando ele voltar a gente pegar ele de vez e acabar com essa história. O governo de Buenos Aires fala autorizado, faça. Juntas, tropas de Buenos Aires vão em marcha às Salinas Grandes. Centenas de quilômetros. Pampa úmida vai acabando, chega a pampa seca, uma seca desgraçada, os cavalos começam a morrer, os soldados começam a passar necessidades, chegam finalmente nas tolderias e encontram nada. Não tem ninguém, não tem gado, não tem porcadinha nenhuma. Ficam procurando, 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 devemos estar enganados, vamos lá, mas é aqui, tenho certeza, não sei o quê. Nada. Precisamos voltar. Centenas de quilômetros, na pampa seca, vai morrendo, os cavalos morrem, os soldados morrem, os que voltam, chegam de volta ao território criolho, os cavalos estão todos, enfraquecidos, os soldados arrebentados, largaram canhões e armas para trás, chegam, e com eles, chegam junto as tropas da confederação. E vão vencer Buenos Aires.